Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! 24 horas fazendo arte, e não qualquer arte. Gente, vamos começar o vídeo já fazendo uma coisa inédita nesse canal, que é arte com ovos! Chica no omelete. Não, para. A gente acabou de almoçar, nem começa. Gente, temos aqui, então, muitos ovos, como vocês podem ver. 18 ovos. Eu não sei se a gente vai customizar todos, mas a gente vai customizar à vontade, tá, filha? Quantos quiser, pode customizar. Ah, é? É. Ah, tá da hora. E também temos muitas canetas pôscas para customizarmos. Se cada um pode fazer o que quiser, basta ser criativo e customizar belos ovos. No final dessa primeira arte do dia, das 24 horas, que eu já tô cansada antes de começar. Já tô cansada, gente. Vocês podem escolher o ovinho favorito de vocês, que eu vou mandar pelo correio, tá? No envelope. Sério, é o ovo? Ah, é segredo, filha. Mas não vai estragar aqui. Não. Tá falando que vai estragar a gente esse sete. Não vai, não vai, não vai, filha. Você vai ver, vai dar tudo certo. Vai chegar inteiro dentro do envelope. Mas antes da gente começar, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Já deixa o like aí, porque é muito importante. Assim vocês continuam recebendo os conteúdos aqui do nosso canal de arte, tá bom? Vamos começar. Cada um pega um ovo. Vai, amor. Eu vou pegar esse aqui, que tá bem lisinho. Gente, não são ovos cozidos, tá? Então, Helena, não aperta. Nossa, é mesmo. Não aperta, que pode dar muito ruim, tá, meu amor? Não pode ativar a pusca no ovo, né? Não, não. Não. Calma aí, deixa eu pegar papel pra todo mundo. Olha, acabei de ver aqui que um ovo tem 70 calorias. Olha aqui, gente, 70 calorias um ovo. Vocês sabiam? Não. O canal de arte também é informativo, nutricional. Ai, pera, para, 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 para tudo. Antes da gente começar, eu quero mostrar uma coisa... Nossa, vou mostrar ele no céu rolando. Uma coisa muito legal que a gente tem aqui, que é, minha gente, um expositor de ovos profissional. Profissional. Vocês aqui só verem esse canal, gente. Ele é de porcelana. E coincidiu, porque eu tinha comprado isso daqui, na verdade, para fazer aquarela, né? Só que eu estava procurando um potinho para a gente ativar a pusca, daí eu achei e falei, meu Deus, o expositor de ovos vai ser usado... Não, não vou pôr. Você viu o que está escrito? O quê? Expositor de ovo de arte made in Louvre. Nossa! É para isso mesmo. Nossa, é do Louvre. Vocês viram aqui no detalhe? Made in Louvre. Gente, eu estou chocada. Tudo que a gente fala... Tu quer um ovo? Não, não. Não, não. É uma piada, né? Você precisa de uma piada sem querer, meu amor. Que besteira. Vamos pintar o ovo, né? Vamos, vamos. Começou, Gomes. Gomes, começa. Ataca novamente. Eu vou começar o meu já pintando o ovo de rosa, com o big boscão, entendeu? Nossa. Já vou meter ele um pink aqui. Não existe nada mais satisfatório do que pintar um ovo. Uau! A Helena vai ser youtuber, gente. Já está interpretando. Vocês viram? Nossa, é muito satisfatório pintar. Olha como brilha. Ah, não vai. Isso aqui é perfeito. Ovo de gel. Ovo de gel. Falei que ela estava pronta para ser youtuber, gente? Nossa, acho que eu coloquei muita tinta. Vai demorar para secar. E, ah, gente, todos esses ovos aqui, os que não foram enviados pelo correio, eu vou fazer aqui em casa, tá? Vou fritar eles. É, vai ser um ovo artístico frito. É mesmo? É lógico, eu vou jogar fora o ovo. Eu vou fazer uns 15 aqui já, produção em massa de ovo. Olha o colesterol. Nossa. Ovo dá colesterol alto, viu? Você tomar, comer muito, não pode não. Nossa, que brilho. Está com inveja do ovo? Não. Eu te impresso. Não está bem. Eu já comecei aqui tendo que esperar secar. Então, amor, passa o expositor. Não, não vai dar. Espera aí. Não vai, você vai pintar o expositor. Como que isso é com ovo? Assim, vou ter que ficar segurando até? Vai ter que ficar segurando. Não, não, não é possível. É sério? É lógico. Meu Deus, gente. Vai ser 24 horas só para esperar o ovo secar. Pronto, acabou a arte em 24 horas. Eu não acredito. Que absurdo, hein? Eu tenho que esperar o ovo secar, hein? Eu acredito. Você já acabou? Já acabou? Não, não, gente. Você está precipitada demais. Aí. Tá, eu vou ficar aqui, gente. Nessa posição. Eu vou editar enquanto isso. Será que eu consigo equilibrar esse ovinho? Não. Não. Aí eu vou deixar ele assim, ó. Não vai ter jeito. Depois que secar, eu pinto o outro lado, gente. Vai ser a melhor coisa que eu faço. Vou fazer um ovo chique. Nossa, o primeiro ovo chique do mundo. Uau. Porque não existe ovo chique. Não? Apesar que as pessoas, elas engourmetizam o ovo também, né? Quando coloca o verra, não sei ler o que. Não tem umas coisas assim, nos restaurantes? Sim. Sim. Então, o meu ovo é o ovo chique pós-moderno. Ah. Alguém quer falar o que vai fazer no ovo? Ou vocês estão fazendo segredo? Eu quero falar. Tô fazendo um pintinho vindo estourando o ovo. Você, ah, tô nascendo. Este é o meu momento. É isso. Eu fiquei com um pouco de nojo. Minha ideia. Eu não sei. Eu não achei legal o pintinho estourar o ovo para nascer. Eu não quero. Você não quer comer o meu ovinho? Não. Não, obrigada. Ó, o meu... Sério? Eu vou deixar aqui, reserve, tá? Pinte e reserve. Enquanto isso, eu vou pintando o outro. Vocês vão dar 10 no meu ovinho? Me passa o papel ali, amor. Passo. Ó, gente. Como o Diogo, ele tá fora de contexto aqui, porque não cabe todo mundo na câmera, eu vou fazendo pequenos... Pequenos clips do que ele está fazendo, ó. Por enquanto, o ovinho ainda não nasceu. Ainda não. O pintinho. Pra você. Uh, eu só não posso sujar esse. Vamos lá. Helena, olha como brilha, gente. Ó, olha como brilha. Parece que acabou de sair da galinha, o ovo. Tudo sujo. Já imaginou fazer a galinha pintadinha? Dá pra fazer. É mesmo, filha. Galinha pintadinha com bosca. É mesmo? Nossa. Piadas acima dos 30 anos. 35 já, né, amor? Você achou bom? Você achou bom? Achei. Eu vou agora, gente, fazer mais um, tá? Primeira coisa, eu vou fazer aqui o contorno, porque isso aqui vai ter uma delimitação já, logo de cara. É uma sensação estranha desenhar no ovo. É esquisita, né? É muito estranho, porque... E o que que acontece, gente? Quando você desenha no ovo? Ele não tem uma superfície lisinha, né? É um ovo. Então ele é arredondado, oval, né? E aí fica difícil desenhar. Não é uma tarefa fácil, entendeu? Uma coisa que eu estava aqui pensando é... Nós, brasileiros, que somos, não temos costume de desenhar em ovos. Mas americanos têm esse costume, porque toda Páscoa eles fazem ovos de galinha decorados, né? Esse é o costume deles que a gente não tem. Eu prefiro o nosso costume, né? Que é o ovo de chocolate cheio de brinquedinho e tudo mais dentro. Então eu estou achando difícil, porque eu não tenho esse costume. Mas enfim... Por isso que tem também expositor de ovos do Louvre. Porque como aqui é um país especificado em desenhar em ovos, eles fazem esses mimos pra quem tem essa prática, entendeu? Tá, eles podem pegar o ovo pra mim, por favor? Então todo mundo vai fazer mais que um, né? Porque tá todo mundo esperando secar, vai fazendo outros enquanto isso. Você está escolhendo o ovo? Eu estou. Me sente bem agora, porque você escolhe até o ovo da galinha, imagina a mulher, né? Tem, tem, tem. Foi selecionada, gente, vocês viram? Esse ovo é muito simples, tá? Qualquer um pode fazer. Até se você não tem habilidade, você vai conseguir fazer esse ovo que eu estou fazendo. É o ovo dark? É. Eu também ia fazer. Ovo Vader. Ovo bandinha. O ovo que se identifica como bandinha Adams. Será que dá pra pôr duas trancinhas no ovo? Ovo cruel, ó. Preto e branco. Cruela tá fora de moda já, né? E o medo do ovo estourar, gente? O medo é real. É 24 horas fazendo arte, mas pode comer, pode beber, pode dormir. Não, dormir não. Pode comer, pode beber, pode ir no banheiro, tá? Dormir? Mas não é uma coisa... Não, dormir não. Eu me enganei, filha. Dormir não. E dormir... Fiz um ovo, daqui 23 horas me acorda. Ai, mas é difícil, hein? Pintar assim, tá sujando tudo meus dedos. Ai, tá bonito. Eu não vou mostrar ainda, só quando você terminar. Só quando terminar? É. Ai, agora eu vou ter que esperar esse aqui secar pra continuar. Tá, o ovo preto, tá... Nossa, que coisa horrorosa, gente. Que de mau gosto, né? Mas ficou chique. Tudo que você põe em preto fica chique, ó. Amor, você não queria um ovo chique, ó. Tá pronto. Nossa, pior que ficou. Chique ficou, mano. Né? É. Eu tive uma ideia muito boa, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês não podem falar. Eu vou transformar aquele ovo. Não, eu não vou. Porque não é daquela cor. Não, é mais clarinho. Eu vou fazer o terceiro ovo, gente, com essa cor. Quem adivinhar ganha um ovo pelo correio. Tem uns ovos que são meio diferentes. Eu achei que todo ovo era igual, mas... Nossa, esse aqui veio sujo de alguma coisa, marrom. Que eu prefiro não... Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu não sabia disso. Isso é uma novidade na minha vida. Eu não sabia que a galinha põe o ovo pelo mesmo lugar que ela põe aquilo que ela põe todo dia. Se ela tiver o intestino funcionando. Então vai dar água, vai perder. Dá um pouquinho. Obrigado. Cadê o papelzinho, bebezão? Cadê o papelzinho, bebezão? Você não vai ficar falando meus apelidinhos aqui, né? Bebezão, não. Eu tenho quase dois metros e ele me chama de bebezão em público. Você corta essa parte. Cadê? Meu ovo. Você roubou meu ovo. Não roubei nada. Cadê o papel? Olha, é o Angry Birds? Não. Nossa, tá parecido, filha. Nossa, isso na verdade ia ser um corvo. Um corvo? Corvo Dark. Oh! Tá, gente, agora lavou eu de novo, né? Eu tô só me fazendo trilhares de ovos aqui, porque eu tô pintando tudo, tem que esperar secar. Enquanto espero secar, vamos pintando mais ovo, ó. Eu comecei a fazer outro também. Começou? Comecei. Ai, que bom. Então, assim, não é só eu que tô fazendo um monte. Mas é que, assim, os ovos que eu vou fazer aqui, gente, eles são relativamente simples, entendeu? Isso, eu já usou a blusa aí, ó. Ainda bem que você tá com a blusa rosa também. Nossa, que bom. Esse aqui é o meu rosa favorito, gente, porque esse aqui é o rosa Nesquik. Eu sempre falo. Olha o rosa Nesquik. É a coisa mais... Não tá dando pra ver, precisa ter outra câmera aqui. É a coisa mais linda. Você ia fazer um vovô da hora de um óculos. Nossa! Sabe quem tá lembrando? Um M&M. Não. O Psy, lembra? Opa, Gangnam Style. Nossa, é isso? Olha lá. Quem lembra da música? Já tá pronto. Eu lembro. Você lembra, filha? Sim. É só você... Se você deixar assim, ele fica um... Um... Gangnam Style é o Manimalista. Não? Manimalista? Minimalista, gente. É o ovo. Tu tá fazendo bem esse ovo. Minimalista. Usou a nova palavra no vocabulário agora. Manimalista. Sabe quando você tem uma ideia da hora, você vai aplicá-la, não é tão boa assim? Nossa, sei. É advogado? Ovo Matrix. Eu gostei. Tô ideia boa, mas não é tão boa. Ovo Matrix. Eu gostei. Continua, que eu quero ver o que vai dar isso aí. Ovo Matrix? É. Eu quero ver o ovo Matrix. Eu sujo todos os meus ovos. Eu sou meio impaciente, neném, com posca. É. Com posca e com qualquer tinta, né? Nenê não, bebezão. Ai, meu Deus, gente. Cada humilhação que eu tenho que passar nessa internet, né? Seu pai me chamou de bebezão. Deixa eu ver se o meu ovo preto secou. Ai, o ovo preto secou antes que o rosa. Nossa. Eu acho que eu passei muita camada ali. Como tá sendo a experiência de vocês pintando o ovo? É da hora. Dá uma nota de diversão. Dez. Mil. Mil, filha? Eu sujei tudo a cabeça do ovo Matrix. Seu dele tá sujo e vermelho. Depende. Não posso falar. Tá, gente. Ó, tá todo pretinho. Esse daqui vai ser o primeiro que eu vou terminar. Porque ele é muito fácil. Muito, muito fácil. Tá igualzinho, né? Está igualzinho. É o Matrix? Tá igualzinho. Nossa. Já achei. Quando eu olhei, eu falei Matrix. Matrix. Coçou o olho. Matrix. Muito que bem, bem, bem. Ó, tutorial aí pra você que não é bom das artes. Agora foca no meu ovo, tá? Pra você fazer em casa. Você vai fazer agora. Pintou esse formato bem basiquinho, ó. Tá? Vai fazer duas bolinhas. Bota uma aqui. Esse aqui é o ovo fácil. O ovo iniciante, tá? Uau. Né? Eu gosto que a Helena, ela vai fazendo os efeitos sonoros aqui. Como se fossem vocês aí de casa. Que? Viu? O quê? Exatamente isso. Exatamente. Agubre. A gente vai fazer um triângulo. Um pincelzinho. Logo aqui, ó. Um triângulozinho. Aqui. Ah, escorreu aqui. Não pode deixar escorrer. Nossa, eu desisti do ovo Trix. Não deu certo. Não dá pra lavar, né? O ovo tem essa. Não dá pra lavar. O ovo tem. O ovo já sumiu pra ir lavar a mão, gente. Tá agoniado. Pronto, gente. Agora que vem o detalhe final. Que é um pinguim, tá? Falei que esse daqui era iniciante. Super fácil. Até quem é uma porta nas artes vai conseguir fazer esse pinguim, tá? E você pode fazer até mesmo uma família de pinguim. Adicionando um lacinho no cabelo. Apesar do pinguim não ter cabelo, você pode adicionar um lacinho na careca. O Matrix eu abandonei, viu? Nossa, o Matrix. Põe ele aqui. Gente, ele jogou o ovo de canto. Ah, gente. Eu vou apresentar pra vocês. Ai, quase deu um... Dá tchau pro ovo Trix, o escolhido. Mas por que você veio pra fora? Ficou tão bom. Não, deu uma borradinha. Tá bom. Mas vai virar omelete. Vai, vai. Não, nada aqui é desperdiçado. É, foi escolhido pra ser um omelete. Pronto. É isso, gente. Isso aqui, agora sim, ó. Tá focando meninos e meninas no ovinho. Temos aqui, então, o primeiro ovinho feito por mim. Tá? Ficou bonitinho. Você gostou, filha? Sim. Ficou simpático, né? Minha amiga. Olha o Diogo, gente. Ele tá tímido hoje. Pareceu uma flor. Ovinho da primavera. Ah, eu acho que não. Eu acho que você vai fazer um cabelo aí. Pode entregar, né, Nenê? Não pode entregar. Pelo que eu conheço ele, ele não faria flores. Não. Eu acho que a gente é a única família brasileira que mora nos Estados Unidos que customiza ovo. Eu acho também. Sem ser na Páscoa. Eu acho que a gente deveria ter um troféu por isso. Pelo menos uma menção honrosa do presidente. Aham, também acho. Nossa, é uma hamburgueira? É o ovinho bedioqueiro. Ah, entendi. Entendi, cizinho, gente. Que delicadeza que ele dá aos nomes das obras. É uma hamburgueira. Que grosseria, né, amor? É o ovinho bedioqueiro. O ovinho bedioqueiro. E essa cor tá perfeita pro que eu vou fazer aqui, não tá, gente? Ó. Olha aqui, família. Tá. Não tá perfeito? Tá perfeito. Tá, gente. Voltei aqui pro primeiro ovo. Já vou começar a dar o formato do que eu vou fazer. Esse daqui tá bem fácil de adivinhar, né? Ó. Quem já quer adivinhar, você não vai conseguir. Porque tá tudo errado. Tudo torto. Agora tá fácil. Aff. Tá fácil. Preciso. É o vampiro. Quê? É o vampiro? Não. Não é. É do Twilight? É. É o Jacob. Seu pai fica doido, hein? Eu gosto. Você é fã? Por que você é fã? Por quê? Por que você é fã? Porque eu adoro uma boa história de amor. E essa é perfeita. Ah, faz sentido. É gótica, é amorosa. Faz sentido. Escorre um pouco, né? Tem que tomar cuidado. Eu acho que o seu pai não deu certo pelo mesmo motivo que o meu não está dando. E dá pra... Tá escorrendo um pouco. Vou reservar. Mas, ó. Olha como vai ficando satisfatório quando começa a tomar forma. Tá fazendo eu? Uhum. Não acredito que eu botei a honra de ser colocada num ovinho. Ai, que lindo, amor. Esse eu não vou fritar. Esse vai ficar podre aqui no estúdio. Ah, que declaração de amor. Você é a primeira pessoa do mundo a receber uma declaração de amor em ovo. Vai, meu amor. Porque eu tô só fazendo um rascunho, né? Eu, no maior migué do mundo, troquei a caneta. Se ninguém perceber, porque eu tava me atrapalhando tudo com tinta. Nossa. Eu troquei pra caneta danquinha de ponta de pincel. Ninguém notou. Essa eu tô contando. Olha lá que linda. Gente, eu esqueci que eu tenho o secador de blogueira pra ajudar na secagem do ovo. Como eu pude ter esquecido disso? Ai, mas é muito bom, né? Sempre quando vocês veem, assim, nos vídeos eu usando isso daqui nas artes, vocês podem ter certeza que às vezes eu faço na minha cara também, ó. Gente, ele pegou a imagem de referência. Realmente, ele tava querendo fazer... O Matrix. Nossa. Não ficou muito parecido. Eu vou pegar uma imagem de referência aqui pro meu. Gente, vocês já sabem quem é? Tá meio torto, né? Mas vai ficar bom. Eu acho que aqui já sabem o que é. Será, Helena? Será que vocês já sabem o que é? O que você acha que é esse aqui, filha? Nossa. Gente, ele tá fazendo o Batman do Ben Affleck. Sim, ele mesmo, amor. Você acertou até o ator escolhido. É lógico, ele não é o Ben Affleck cara de batata? Parece o senhor cabeça de batata. O Ben Affleck não, o Batman? Sim. Você gosta do Kirby? Ai, não. Eu gosto mais do Mario. Já entregou o personagem, hein? É o Kirby, gente. Olha como ele é rosa. Tá muito bonitinho. Não é o Ben Affleck. Vocês acertaram que é o Batman. Mas olha essa fisonomia de novo. Vou dar mais uma chance. É o Batman. Deixa eu ver. Certo? Eu sei quem é. Quem? É o Fred Nicasso. Não é. Pelo queixo. É o ex-marido da Jojo Toddynho no Bafesta Fantasia. Meu Deus. Meu Deus, gente. Tô pensando aqui em fritar esse Kirby. Não. Ai, vou ter que fritar nesse vídeo ele, gente. Porque eu amei ele. Posso comer? Pode. Eu vou fritar ele. Que ironia, né? Ele que come tudo. Então, dessa vez nós comeremos ele. Nossa, que bonitinho que tá seu Kirby. Pra você. Obrigado. Eu vou pegar meu mão, tá suja agora. Um beijinho nele. Obrigado. Nossa. Meu Deus, gente. Olha a cara desse homem. Por que você tá me filmando, nenê? Por que você acha? Gente, o que aconteceu com a cara desse homem? Ele não dá certo com tinta. Ele não dá certo com tinta. Por isso que ele só usa caneta nanquim, bico de pena. No máximo, uma canetinha Copic. O que eu vou fazer agora? Com Copic? É lógico. Ai, meu Deus. Ó. Dá licença. Ele ignora qualquer coisa com tinta, gente. Ó. Mais um finalizado. Temos aqui o Kirby. Ó, gente. Ficou tão fofo. Dos que eu fiz, esse aqui foi o que eu gostei mais, por enquanto. Amor, ficou a coisa mais linda do mundo. Ficou bonitinho, né? Ficou. Olha! Ficou mó da hora. Eu amei as cores. Parece que ele tá saindo de um negócio, assim, bem dark. Tipo, ainda esperança. Ainda luz. Algo assim. Gostei. Vamos pôr no expositor. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês todos os ovos do expositor, entendeu? Eu vou pôr na geladeira, assim, gente. Esse. Olha que lindo. Termina, filha. Eu amei essa. Boca de bazuca. Ó, posso mostrar? Pode. Olha aqui, gente. O Diogo fez mais uma aqui. Que pra mim... Eu posso dar o nome? Pode. Pra ela. Boca de bazuca. É, baby joqueira ela. Blogueirinha boca de bazuca. Não é blogueira. Agora é. Blogueirinha boca de bazuca, ó. Amei, amor. Obrigado. Já secou? Já, você já. Então vai pro expositor. Terminei mais um, amor. Se quiser mostrar já, então... Pode mostrar pra você. Por favor. Uau. Esse aqui é o ex-marido da Jojo Toddyni com essa fantasia vestida de Batman. Tá, gente. Agora eu vou terminar meu gatinho, tá? Caso você não tenha percebido. Isso é um gato. Ah, nossa. Esqueci do gato. Até eu tinha esquecido. Vazou um pouco, mas tudo bem. Porque, ó, o gato tem os pelos desgrenhados mesmo. Então tá ótimo. Terminamos. Agora vamos à apresentação das nossas artes ovais, tá? Vamos lá. Olha quantos ovos lindos dignos do Museu do Louvre, minha gente, ó. Começando aqui por este que o meu amor me fez. Ficou parecido? Sim. Eu achei que ficou também. Eu também achei. Eu amei, amor. Esse daqui vai apodrecer aqui no estúdio. Não vou tirar. Kirby. Porque eu tô jogando Kirby, então eu tô com o Kirby na cabeça toda hora. Aqui temos a blogueira Boca de Bazuca. Esse daqui me lembrou muito um... É... Qual que é o nome? Um Angry Birds. Filha, você se inspirou levemente? Não, na verdade nem pensei. Não, pois sou? É, mas depois que eu assisti, só que aparece. Não é? Acho que é porque você jogou tanto que ficou na sua cabeça. Aqui temos um gato com umas cores meio psicodélicas, assim. Uma coisa meio doida. Até o olhinho. Não é? Aqui. O que que é isso, amor? É um pintinho nascendo, escapando loucamente do ovo. Eu entendi. Ficou bem legal, hein, amor? Desesperado. Você viu o desespero dele suando? Olha, ele tá suando mesmo. Ele tá me tirando aqui. É uma ilusão. Gostei. Aí aqui temos... Ilusão idiótica, né? Ilusão. Batman. Não é o Batman. Não, quem que é? Ex-marido da Jojo Toddynho indo pra festa. Eu entendi. Ah, gostei, amor. Só faltou... Não sei. Eu acho que ele parece mais o Buzz Lightyear do que o... O Batman. O Buzz Lightyear, verdade. Eu acho que foi pronto. E o Penguin do lado. Olha que coincidência. Não foi combinado, tá? Aqui temos o Matrix, que deu errado. Que o Diogo quis esconder, mas eu achei que tinha que pôr aqui, gente. Porque isso aqui ficou sensacional. Matrix Gang Style. Não era Gang Style. Nossa, amor, o que que é isso? Parece que tinha etiqueta e arrancou. Não, ficou legal. E aqui a Helena fez mais um... É um pássaro, filha? Ah, sim. O que que é? Eu sou um pássaro esquisito. Um pássaro esquisito, tá? Então temos aqui essas maravilhosas obras. Nada combinando com nada. Porém, muito divertido. Recomendo. Faça na sua casa. Agora a gente vai fritar um ovo, tá? Eba. Vamos lá pra cozinha. Vamos começar com o Sr. Kirby. Aqui, ó, no cantinho da fridge. Tchau, Kirby. Não, coitado. Dá um zoom aqui, vem perto, amor. Não! Olha, mas dá pra consertar. Dá pra pôr pra enfeitar ainda, né? Ai, que bonitinho. Mais um. Qual que vai ser? Esse, amor. Desesperadão, né? Ó, vamos ver. Ah, vamos ver como vai. Ah, isso ficou inteiro, ó. Vai lá, amor. Dá pra conservar a arte. Dá pra enfeitar. Agora esse daqui. Esse eu fui na frente. Ó. Só embaixo. Ó. Mas ficou estranho. Ficou. Ficou preso. Saiu, amor. Nossa. Próximo. Esse daqui, gente, é um desafio de arte, entendeu? Vou explicar pra vocês. Temos aqui três folhas. E aí, ó, temos também muitas canetinhas. Aí a gente vai pegar qualquer cor. E a gente vai começar a fazer número oito, tá? A gente vai fazer vários números oitos aqui, assim, ó. Vai pintar bonitinho. Pode ser número oito assim. Pode ser mais gordinho, enfim. E de cabeça pra baixo? Também. Aí vai juntar aqui, ó. E aí, em cima disso, você vai fazer um pássaro. Não necessariamente você precisa juntar. Às vezes você pode fazer só o número oito, por exemplo. Aí você vai pegar uma caneta nanquim, ou qualquer caneta que você tenha aí, e vai fazer o pássaro, entendeu? Ó, esse meu pássaro, ele vai tá assim. Aí eu vou botar aqui, sei lá, um rabinho. Aí botei a perna. Aí botei a outra. Ó. E a asa, né, gente? Pássaro sem asa. Nossa, ele tá desfilando, esse pássaro. Olha que chique que é, tá? Que chique. Tá, puro glamour mesmo. Temos um pássaro. Então, gente, o desafio é esse. Fazer vários números oito na folha e ir desenvolvendo vários tipos, várias espécies de pássaro. Isso aqui é muito legal. Vamos começar. Eita! Gostou? Uh! Pode fazer qualquer cor, tá? Quanto mais colorido, mais legal fica. Mas primeiro, gente, tem que fazer todos os números oito. Todos. Todas as manchas. É o que eu quis fazer aqui pra demonstrar, entendeu? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer são as manchas, porque isso daqui, gente, é um negócio pra você mexer com a sua criatividade, entendeu? Posso fazer deitado? O jeito que você quiser, amor. Sim. Pode fazer passaruzinho, passaruzão, pássaro médio, tanto. Isso aqui deve ser um patinho de borracha. Tá vendo? Aí, o que que é, gente? O que acontece? A tua imaginação começa a fluir em cima dessas manchas. Isso que é o legal, entendeu? Vocês podem fazer, inclusive, agora com a gente aí, né? Pega uma caneta qualquer e vai que vai. Ó, gente, o Diogo já fez o dele. Eu tô curiosa pra saber o que que vai sair daqui, ó. Tô muito curiosa, meu amor. Posso começar ou não? Pode. E pode usar a caneta de novo pra fazer penas, depois se você quiser adicionar a pena, mas aí você usa da mesma cor a caneta. Ah! Tipo, no corpinho. No bico, se você quiser pintar de amarelinho, pode pintar, é livre, tá? Gente, eu tava olhando aqui, o Diogo, ele foi um pouco do contra, mas tá ficando muito da hora o dele. É que ele tem uma imaginação um pouco estranha. Eu fui do contra? Totalmente, né? Mas tudo bem. Por quê? Eu acho que eu fiz os meus muito juntos, mas dá pra se virar. Não era bem isso que eu tava esperando. E eu ainda falei, tô curiosa pra saber o que que ele vai fazer nesse, né? É o passeio de biquíni. Na praia, cortina. Ó o tamanho do umbigo do passeio. Califórnia. Gostei. Amor, tá se sentindo bem agora? Nossa, eu tô adorando isso aqui de uma coisa mais divertida que eu já fiz, amor. Ah, é? O desenho aqui, é. Olha que legal, filha. Deixa eu ver. Hum, que da hora. Ó, amor, você ficou legal. Eu gostei do Flamingo. Gostou? Gostei. Eu vou fazer um pato velho de borracha aqui, ó. Eu não sabia onde pôr o pé dele. Ficou muito estranho esse pé, mas tudo bem. Gente, eu saí pra caminhar esses dias com a Helena. Vou contar a nossa história de terror, filha. Posso contar? Sim. Aí, gente, o que aconteceu? A gente tava caminhando. A Helena tava com o patinete dela, toda feliz, né? Eu caminhando. Daqui a pouco, um barulho, buf. Não, não foi tão alto. Tô exagerando. Da árvore. Uma árvore enorme que tem ali onde a gente tava andando. Aí, a Helena andou, continuou andando com o patinete. Falei, Helena, você viu que o pássaro jogou? Aí, ela não sei, achei que era uma coisa que é o da árvore. Daí, eu chamei ela pra ver. Era um pássaro comendo outro pra pássaro dele. Jogou outro pássaro que não tava mais dessa vida. Lá de cima, gente, assim, ó. É sério? Ele jogou, amor. É sério? Aham. Esse foi o pássaro que jogou o outro. Olha a cara dele, bravo. Esse aqui, foi ele. Foi ele que eu vi. Retrato falado. Esse aqui foi o jogado, ó. Tava... Tava pra ir. Fizando, tomando suquinho, ó o que aconteceu. E, amor, tá muito sua cara isso. Você gostou? Não, né? Eu vou fazer o meu de óculos. Só pra dizer que ele é fancy. Não tá meio fancy esse? Não tá de óculos. Esse aqui. Ah, esse tá fancy? Tá fancy, é. Isso aqui é uma arte pra você fazer no tédio também, né? Tá? Sem saber o que fazer. Começa a fazer o número 8. As pessoas vão falar, meu Deus, essa pessoa é um artista. Como que é o nome? Eu esqueci totalmente. Eu vou falar, como que é o nome daquele artista que não... Que não faz coisa conforma? Artista desinformado. Não, não. Aquele artista que ele... Abstrato. Abstrato. Temos aqui o ser humano abstrato. Mas não. Você começa a pôr a abstracidade aí. Da hora. Olha aí, você tá... Não tô? Tô mesmo. Eu tô que tô, ó. O legal do pássaro é que ele tem, tipo, vários formatos, né? Qualquer coisa que dá pra você fazer um pássaro. Eu acho que foi assim que os pássaros foram criados. A partir do número 8. Aí foram jogando olho e bico. Não era dinossauro? Também. Também foi criado a partir do número 8. Nossa, Matrix. Ele não existe. Ele não existiu do Matrix. Mas esse daqui deu certo, amor. Esse deu certo. Deu certo. Porque ele não tem um bico. Ele não tem nada de pássaro pra isso colocar. Porque ele é do Matrix. Ah, não. Mas eu tô confundindo com o Mib, homem de preto. Não, mas era Matrix. Olha o óculos. O óculos é estilo Matrix. Deixa eu colocar o bico. Pronto. Ah, agora virou um pássaro. Agora virou um pássaro, né? Sabe uma coisa que dá pra fazer também, gente? Se vocês quiserem, eu posso depois fazer esse desafio em família aqui, tá? Mas vocês vão ter que pedir muito. Vão ter que implorar. Que seria rostos. A gente começa a fazer manchas e daí a partir disso desenha rostos em cima dessas manchas. Arredondadas, né? Não o número 8. Vocês querem? A gente lança esse desafio aí, tá? Quem quiser fala aqui embaixo. Rosto. Terminamos! Vamos analisar um por vez aqui. Vamos lá. Começando pelo da Elenitias. Tá, filha. O que você fez aqui? Tem um... Parece flamenguista. Parece um pássaro flamenguista. O quê? Ele torce por um time de futebol que chama Flamengo. Fala, filha. Explica. É só a arte. Eu? Não quer explicar? Não, tá. A arte fala por si só, né? Tá, ó. A Helena quis deixar a arte falando por si só. Olha esse aqui que bico legal. Você ficou uma fera, né? Bonino, filha. Esse aqui parece o Pepeu. Nosso gato. Esse aqui tá misterioso. Olha. Esse daqui... Olha, esse aqui tá... Ele é uma mistura de pássaro com touro, né? Tá invocadão, assim. Tá, agora o meu, gente. Tem aqui um pássaro cantando. Esse daqui era pra ele estar bravo. Eu não sei porque eu botei um coração. Esse também tá bolado. Ele viu algo. Ele viu a presa, gente. Por isso que ele tá assim, entendeu? E é isso, ó. Esse eu achei esquisitíssimo. Parece um balão. Um, sei lá. Um flamingo que não coube a perna. O flamingo é muito comprido. E esse daqui, o Diogo falou que é o favorito dele, né, amor? É, eu gostei muito. Do patinho de borracha que ganhou vida. Agora o do meu amor, gente. Ó, a criatividade aqui reinou, né? Nossa. Aqui ele usou totalmente o oposto do que eu tinha falado. Totalmente. E fez um bustier, entendeu? Não sei o que se passou na cabeça dele aqui. Nem quero saber. Praia. Praia. Tá. Aí aqui, amor, explique-se. O Matrix voltou. É o pássaro Matrix. É que o ovo não deu certo. Aí agora você fez ele vingar de vez, né? Sim. Esse aqui é o pássaro que foi jogado da árvore lá pelo seu outro pássaro. Tava tomando suquinho tranquilo e aconteceu o que aconteceu. Coitado. Aí você fez ele antes de acontecer isso, né? É. Entendi, porque agora eu não teria como mais. Curtindo os últimos e melhores momentos. É. Aqui é um pássaro bem bravo, protegendo o seu amiguinho passarinho ou filhotinho. Não sei. Você viu que ele tá invocadão, viu, Nenê? Nossa, até tá brava a cara. Tá mesmo. É o bicão e tudo. E aí o pássaro roqueirão aqui, ó. Ah, você devia ter feito ele assim, ó. O Punks on the Dead. É, então é tipo isso. Tá vendo, Nenê? Amei, gente. Gostaram? Hora do kit. Gente, esse aqui, gente, é um kit que, assim, eu vou fazer essa homenagem ao meu amigo de infância, Fernandinho Cabeção. Se você tá vendo esse vídeo, esse... É pra você. É pra você. Porque assim, gente, ele ficava na casa dele, não podia sair. Só que o portão dele, assim, porque a mãe ia trabalhar, sei lá, gente, o que ela ia fazer. Aí ficava aquele portão com barras na frente. Aí eu e minha amiguinha Daniele, um beijo pra você também, Daniele. A gente ia lá fazer pulseirinha de miçanguinha com o Fernandinho Cabeção. Ele adorava brincar disso, não sei. Mas assim, é o que dava pra brincar, né? Então a gente ficava fazendo pulseirinha com ele lá, quando ele não podia sair. E ele ficava lá. A gente ficava conversando, batendo altos papos. Então, Fernandinho, pra você, tá? Depois ele se mudou, eu fiquei triste. Enfim, gente, pulseirinha, kit de pulseirinhas. O que isso tem a ver com arte, Renata? Tudo a ver. Porque você vai melt, em português, derreter a tua... Tem vários potinhos aqui com granulados que você vai derreter. Depois você vai fazer a letrinha e você vai poder fazer a pulseirinha do jeito que você quiser, de qualquer jeito que você quiser imaginar, entendeu? Isso é arte. Você põe o que você quer, imagina, para fora. Então, considera o arte. Tem cheiro. Tô falando aqui, altas coisas importantes para a super pulseirinha. E você vê como falar que tem cheiro? Cheirinho. Tarte de cheirar. Tá, concentro. Vamos lá. Vamos ver o que esse kit tem. Gente, tem miçanga. Não acredito. Vou abrir com cuidado pra não voar tudo. Diogo leu todo o manual enquanto eu fazia um leite. Me deu com uma fominha, eu fui lá comer enquanto ele leu. Porra, explica pra gente o que tem que fazer. Colocar água quente nesses recipientes aqui, só que eles mandaram um recipiente. Esses que eu peguei não servem pra nada, então? Não pode ser, porque eu acho que... Essa é maior, né? Esse aí tem um só. Gente, parece aquele, sabe? Que você coloca aquilo. Pode fazer aquele... Isso, aquele coque. É? Tá, então eu vou pôr água quente aqui. Tá. Você vai escolher um das suas matéria-prima, aqui que ela tem cheirinho, cada uma delas além da corzinha. Você vai pôr no seu molde. Uhum. Daí depois você vai interagir com a pulseira, ou o anel, ou o chaveiro. Esse aí é o chaveiro. Ah, eu achei que era um anel. Não, é pra culpar o chaveiro. Pra mim parece um anel. Né? O anel é esse aqui. Tá, eu quero fazer... O que você vai fazer, amor? Eu vou fazer o chaveiro. O chaveiro? Eu vou fazer uma pulseira, então. E você, filha? Isso é o fecho? É, isso aqui é pra você colar seu... Quando você faz no molde, você cola aqui e pendura na pulseira. Você pode pegar no molde, colar nessa pecinha e essa pecinha você coloca na pulseira. Chique! E tem aí, bolinha, umas coisinhas pra você dar um enfeitão, entendeu? Entendeu? Entendi. Pinça, pra auxiliar você a pegar em formato de bumbum a pinça. É coração. Coração, pra você pegar aqui e tem um palito pra você modelar. Entendi. É isso, gata. Então cada um vai escolher uma cor já, né, de cara. Tá, eu vou pegar esse de cherry. Escolha aí, meu amor. Escolha, amor, você também. Kiwizinho pro pai. Deixa eu ver se tem cheiro mesmo. Eu gosto de manga. Você gosta de manga? Tem cheiro, sim. Agora o manual, ele foi bem específico. Você tem que colocar água quente. Tá. E você tem que pegar isso aí. A pinça é pra você retirar, tá, amor? Depois. Tá, eu retiro depois com a pinça. Isso. Só que o manual fala, pra você fazer só letrinha, seu símbolo, você tem que colocar de 50 a 100 disso. Vai, pôr. Ah, põe meio pote, gente. Passado. Na dúvida vai meio pote. 50 a 100. E põe antes ou depois? Não, água quente primeiro. Água quente primeiro, tá. Eu esquentei aqui, gente. Eu fiquei lá embaixo desesperada. Caneca. Onde que eu vou trazer água quente lá pro estúdio? Sempre que eu tinha esse lindo pote aqui. de tiazona. Água quente. Água quente pra todo mundo. Às vezes eu compro esses... Nossa. Põe um pouco pra fora. Às vezes eu compro esses kits, gente, e fica aí mó tempão em casa. E aí eu fico, meu... Em que vídeo eu vou enfiar isso? Um vídeo que você tem que fazer arte o dia inteiro. Porque uma hora acaba a sua criatividade, entendeu? É agora, meu amor. Tá, eu já vou virar o meu. Ó. Vai. Eu vou virar o meu também. Meio pote. Nossa, virou uma pedra. E agora? 30 segundos. Vai ter que mexer? Não, sei. Nossa. Mas você olhou o manual mesmo? Eu olhei. Tem que deixar aí até virar uma paçoca, é isso? É, mas tá falando que é 30 segundos só. Vai ficar melt together. Melt. Melt. Vamos dar uma catucada assim. Ah, já tá ficando. Já tá ficando. Gente, que isso é muito legal. Mas tem que pôr aqui no seu molde depois. Tá, 30 segundinhos só. Ai, nossa, tá grudando. Tó, filha, que precisa mexer o seu. Tem que mexer? Eu acho que ela colocou uma coisa demais, né? Por quê? Porque é pra fazer uma letrinha, por exemplo. Né? Olha, nossa, amor. Olha como que ele fica. Ele fica tipo um slime, ó. Que legal. Da hora. Não, mas aí você pode guardar. Pegar um pedinho, né? Ah, ó. Deu certo, amor. Então agora você pega um e coloca no seu molde, meu amor. Tá quente. Pera aí. Nossa, é muito gostoso isso aqui, gente. Ó, parece um chiclete, tá vendo? Nossa. É muito legal. Boa que a gente vai fazer mais de uma letra, né? Então pode misturar. Pronto. Deu certo. Deu certo, Né? Deu. Agora você tem que colocar na sua letrinha. Nossa, tem cheiro de doce. Meu Deus. Cheiroso. Não, não, não. Não pode, não pode não. Não, não, não. Eu vou fazer um coração primeiro. Faz, Né? Tá. Então você pegando um pedacinho e colocando no molde. Nossa, então eu fiz tudo errado. Eu peguei um pedaço enorme. Você não vai fazer, não? Se você quiser, tem glitter. Ah, eu não quero não. Obrigada. Ninguém quer glitter. Ninguém quer glitter, amor. Eu vou pôr aqui dentro. Ai, grudou na mesa. Fica aí. Porque eu acho que dentro da água ele não vai secar, não é, amor? Eu acho que é. Daí a hora que a gente ficar duro, que não fala quanto tempo que é, você tira, coloca no seu negócio. Na pulseirinha? É, não adorna o que você quiser, entendeu? Tá. Eu fiz um coração. Vou escrever Kirby. É a pulseirinha do Kirby. E você, não vai fazer, não? Eu vou. Ah, você tem que fazer aqui, não quer? É, eu entro. Vai ser do molde. Vai fazer comigo. Faz aqui comigo. Faz também, filha. Vai enfiando todo mundo aqui no molde. Tá bom. A não ser que seja a letrinha repetida. Nossa, o Diogo, ele pega com o lojo do negócio. Nossa. Parece que vai morder ele. Põe, amor. Tá bem, gozinha. Isso é lojo que ele tá gozinha. Então agora... Quero fazer. Mamãe, mas você tá grudando no seu papel. Peraí, gente. O que o Diogo tá fazendo? Eu não aguento mais esse homem. Olha o que ele faz. Eu, calma aí. Parece uma bala de menta. Mãe, tá grudando no papel seu. Dá aqui, filha. Obrigada. Ai, gente, que negócio estranho. Que negócio estranho, meu Deus. Eu quero fazer a concha. Eu quero fazer o do Bilu. Faz, faz, Bilu. O Bilu. Nossa, isso daqui faz uma sujeirinha, eu achei. Nenê, eu acho que eu tô colocando demais na concha. Não tem problema, amor. Você vai limpar daqui a pouco. Nossa, mas eles pediam mandar mais forma, né? Olha aqui, três mãos numa mini forma. Tá não, certo? Você tomou doideira isso. Meu Deus. Pronto. Aê, amor. Aê. Deu certo, será, né, Nenê? Deu. Deu? Deu. Eu quero fazer um ET agora. Um ET? É, porque o Bilu, o Bilu, é. Você pode fazer sem o molde também, não é? Nossa. É freestyle. Ah, eu. Eu não sei se essas letrinhas vão dar certo, não. O meu ovo colocar glitter. Ah. Nossa, eu esqueci. Cur. Eu não vou pegar glitter em tudo. Ficou só do pedacinho. O que é isso? É isso? A cabeça do Bilu. Você tá tirando a minha arte, amor. Não, mas isso daqui não tem como se pôr numa pulseira. Não, é um chaveiro. Isso é impossível fazer uma pulseira com isso. É um chaveiro, Nenê. Ah, tá. Nossa, que coisa horrorosa. Eu não quero de presente. Você amassou o Bilu. 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 Ai, te deu errado, deu errado. Nossa, e pior que tá ficando duro isso aqui, não tá legal. Vamos jogar na água. Gente, o que ele quer dizer é que ele não consegue tirar. Aquele mais rito que flostra. Pronto, tirei o Bilu, tá aqui. Mas era pra ter saído redondinho. Mas você não pode pôr na forma assim, duro. Ai, Tom, não quero. Olha aqui o que ele fez, gente. Eu quero mais essência. Que essência? Não é essência, o nome disso. Dá o que você tá tirando, que isso é essência. Essência. Olha o Bilu de camelinho, ó. Nossa, gente, vocês, ó. Como assim, eu? Vocês são atrapalhados demais. Eu tô fazendo a minha pulseirinha fofa aqui, ninguém me dá espaço. Eu também tô. Cadê o B, Helena? Você tirou o B daqui. O B tá aqui. Ai, já foi. Tá, o meu já tá quase... Nossa. Meu amor, não tá derretendo. Ah, gente, eu paro. Sabe o que tá parecendo isso? Um brigadeiro alienígena. Tá ridículo isso. Boa ideia. Olha aqui. Boa ideia, Helena. Você pode barba, Fala. De aqui, tudo. Ah, ficou duro. Ele fica duro, tá? Pra tirar. Ó, vamos tirar. Ah! Deu certo? Ó lá. Fica perfeitinho, ó. Nossa, o B tá perfeito. Vamos tirar aqui as letrinhas. O K. Olha o K. De Kirby. Perfeito. Aí, com que sobra, acho que tem que recortar, né amor? Que ficam as sobrinhas. Olha o coração, que fofo. Ficam as sobras. Amor, qual que é o teu aqui? É esse verde? É, mas eu não posso tirar ainda. Já tirei. Deu certo, ó. É uma poxa. Ficou perfeitinho, amor. Algo que tá dando certo na sua vida aqui, ó. De miçangueiro. É, eu tô fazendo a cara do Bill. Nossa. Que mau gosto, gente. Desculpem, desculpem. Helena, faz uma estrelinha pra mim pôr na minha pulseirinha do Kirby. Nossa. Não, amarelo. Nossa. E ele fica duro, duro mesmo. Não fica mole. Mas assim, eu acho que ao invés de tirar rebarba, é melhor fazer certinho, antes de endurecer. Mais fácil. Mais fácil, né amor? É, mas dá pra tirar sim, ó. Dá essa pra mim? Sim. Obrigada. Nossa, parece o monstro do pântano. É isso. É isso. Olha lá, ele é brasileiro, tá? Põe a cara dele aí do lado pra comparar. Olha aí. Mostra a concha. Pulseirinha de terror. Cadê, amor? A concha. Dá aí, grudada dele, amor. Ah, já tá aqui? É esteric. Ah, meu Deus. Tá parecendo. Qual é o negócio? É o direito. Eu deixei tipo de cabelinho de ET, sabe? Nossa, tá ridículo demais. Eu gostei. Gostou, amor? É, amor. Que ativo. Não é? É esteric. É. Falei pra vocês. Vocês ficam tirando onda. Amor, você precisa abrir um canal de craft, porque seus crafts são muito únicos. É sério, amor? É, eu acho. Dê sugestões, galera. Se vocês querem um canal de craft aí, me dá um nome. Dá um nome. Local Crafts. Aqui, ó. Nossa. É papelzinho? Gente, olha como ele ficou pra pendurar. É que eu já aproveitei e fiz um cabelinho. Meu Deus do céu. Nossa, amor, eu tô gostando. Tá gostando? Eu tô. Tô acabando. Esse é presente, amor. Aí, ó. Viu? Eu falei pra vocês que ele ia me dar esse tranqueira. Tá, gente. Ó. Fiz as minhas letrinhas, tá? Ficaram perfeituchas. Igual do meu amor, né, amor? Ficou. Ficou bom. Ficou bom. Ó. A Heleninha fez pra mim a estrelinha do Kirby. Eu vou usar só as cores do Kirby, né? Que vocês viram aí no ovinho. Que ele tem o olho azul. Aí ele tem essas estrelinhas no jogo, né? Então eu vou usar só a miçanguinha azul e rosa e amarelo na pulseira. E vou usar isso aqui. Porque essa pulseira não entra no meu braço, ó. Não tem pra todos. E azul? Não gostei. Azul é legal, filha, também. É. Mas você não vai usar essa? Não, só vou usar uma vez. Mas eu acho que o... Qual vai ficar mais legal? É... Acho que o rosa, né? Mas eu agradeço a gentileza. Gente, o jogo já terminou o dele. Ó, vamos ver os detalhes, tá? Faz favor. Aqui, o rostinho, perfeito. Tem o detalhe da concha. Que é o Bilu, Bilu. Ele tá com o chapéu atrás, ó. O cabelo nasceu do jeito que deu, né? Ó, ele tem esse... É um charme, né? Ó. Então é um charme, amor. É você. Tudo que eu mais queria. É você, meu amor. Que duram a bolsinha da Gucci. Eu amei, amor. Eu vou usar. Eu vou usar. Você vai ver que vou pendurar. Ei, não para. Que isso? Eu tô fazendo... Sua chupeta de glitter? O novo personagem, entendeu? Eu achei que era uma pérola desformada. Não. Uma pérola desformada. Tá dando certo. Legal, eu vou tentar de novo. Vai, vai. Gente, todo mundo terminou aqui suas peças. Eu tô escondendo a minha. Porque agora a gente vai ter um desfile pra encerrar o vídeo de hoje. Eu fiz uma peça. Minha querida filha fez outra peça. E o meu amor, ele me fez duas peças. Ah, fiz duas. Logo duas. Tá, então... Passionista. Vamos começar o desfile aqui pra encerrar. Filha, o que que você fez? Vamos lá. Cadê? Olha, uma homenagem ao nosso lindo Brasil. Bem brasileira. Ó. Tem aqui estrela. Vira, filha, pra gente ver. Olha, ficou linda, Helena. Só que ficou pequena. Ficou pequena? Depois você alarga um pouco. Mostra ela pra gente. Oh, aí sim, hein? Na hora, né? Arrasou. E você, meu amor? Eu apresento pra vocês um anel. O anel, ó, de lado. Lindo. Só que ele só vai até aqui, porque era... Acho que não era pra minha idade o kit indicado. Não é, né? E esse verde? É que... Não, é porque... Eu tenho problemas no processo. E aqui eu tenho, ó... O quê? A chave. Oh! Aqui tem o E.T. Bilu, né? Aham. A concha. Aqui tá, tem esse detalhe cabejado aqui. Né? Ó, estica, como você pode ver. E é isso, né? Arrasou, amor. Dois acessórios. Eu consigo pôr no bolso usando o anel. Então eu tenho que... Entendi. Alô, um close o anel. Alô, um close o anel. Mostra... Alô. Posso mostrar o meu? Bebe. Ah, minha corrente do Curvy. Em homenagem ao meu novo jogo favorito. Tá? Gostaram? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Comenta aí qual foi a arte que você mais gostou. Aí agora a gente vai descansar, porque foram muitas horas fazendo arte. Nós estamos muito cansados com olheiras muito profundas. Eu tô até roxa. Tá roxa. Mas isso daqui é efeitos especiais. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.